De Doce Rangel Dona Galinha, um ovo voltou, mas quando foi passear, entre os dois ovos no caminho ela encontrou. Um ovo, mais dois ovos, com três ovos ela ficou. Dona Galinha, os três ovos em seu ninho colocou, mas quando foi passear, entre os dois ovos no caminho ela encontrou. Três ovos, mais dois ovos, com cinco ovos ela ficou. Dona Galinha, os seus cinco ovos em seu ninho colocou, mas quando foi passear, mais três ovinhos ela encontrou. Cinco ovos, mais três ovos, com oito ovos ela ficou. Dona Galinha, os oito ovos em seu ninho arrumou, mas quando foi passear, mais um ovo ela achou. Oito ovos, mais um ovo, com nove ovos ela ficou. Dona Galinha, os nove ovos em seu ninho ajeitou, mas quando foi passear, um ovo enorme ela encontrou. Nove ovos, mais um ovo, com dez ovos ela acabou. E com paciência e carinho, os dez ovos diferentes, Dona Galinha chocou. Mas que surpresa não foi no dia em que os ovos se abriram? Vocês nem podem imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu ganso, pato, marreta e tartaruga. Apareceu codorna, perdiz, pintinho e até um jacaré. Agora, eu só quero ver a confusão que vai ser na hora que essa turma sair para comê-lo. Essa foi a história do coitinho Edilene, um amor de confusão. Que fala de uma galinha que pôs um ovo. E quando ela ia passear, o coitinho Edilene, ela ia encontrando outros ovos. E aí ela ia recolhendo e guardando tudo no seu ninho. Ela não desprezou nem um urbinho. E ela chocou aqueles ovos e nasceram vários animais diferentes. Depois, Edilene, nasceu pato, nasceu tartaruga. Até o jacaré nasceu desses ovos. Mas ela não desprezou. E Edilene, ela recolheu ao todo dez ovinhos. Que é o número que a gente está estudando nesse primeiro, nesse segundo bimestre. É o primeiro conteúdo, os primeiros conteúdos, que é o número dez. E a gente escreve assim, Edilene, o número dez. Um, um, juntinho com o zero, que forma o numeral dez. Dez. E quando a gente vai colocar ele nas mãozinhas, não é de pedir? Quando a gente vai representar ele, são todos os dedinhos. São as duas mãozinhas. Isso. Todos os dedinhos da nossa mão para contar o numeral dez. Agora a gente vai dar uma revisada, Edilene. É, a gente vai estudar o numeral zero. Que representa nada. Nada, fácil. Nada, exatamente. Depois veio o numeral um. Um. Logo depois surgiu um. Dois. Depois, dependendo. Três. Quatro. Cinco. Que é a idade da maioria dos nossos alunos, não é? Dez. Dez. Cinco aninhos. Cinco. Depois nós estudamos o? Seis. Sete. Oito. Nove. E agora estamos estudando o? Não é um. Dez. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa luta do numeral dez. Dez. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.